MURUWA GOCHI PIA SUMIDA 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 Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na ponta Tola, toma, 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 toma Provavelmente esse vídeo será cortado ao alcance E não será recomendado Então se você conhece aquele cara que gosta desse tipo de conteúdo Partilhe, mano, mostra pra ele Talvez ele goste do canal, sei lá Bem, o canal não é focado totalmente em Fortnite Então, né De vez em quando eu posto umas coisas bem fora do contexto dos videojogos Então, tipo, eu não quero habituar os meus inscritos A ver sempre o mesmo jogo, tá ligado Eu posto outras coisas além de jogos só no canal E é do por isso que eu não é Elsie Dutch, não Elsie Fortnite, entendeu Comenta aí o que vocês estão achando dessa nova forma de postar vídeos Meio diferenciados, jogos, memes e tal Comenta aí o que vocês acham A sua opinião é muito importante E... Eu gosto de parecer pelo conteúdo, meio diferente, assim Pra sair um pouco do padrão que são os canais de videojogos, né Mas... Comenta aí o que vocês acham É, comenta aí o que vocês acham Então... É isso E partilhei muito esse video, mano Pra me fazer pegar um caso de vídeo esse video Tchau, tchau Tchau